Ai, eu tô até com medo, ontem tinha um bicho aqui, mas eu fiquei com medo de ver o que era E se ainda tiver um bicho aqui, ai eu vou morrer, eu vou deixar esse quarto fechado, não uso mesmo, não recebo visita Quase nunca alguém vem aqui, mas tem uma coisa que vai rolar hoje Eu preciso de um namorado, quer dizer, eu me sinto muito sozinha aqui nessa casa gigantesca E tá faltando alguém pra completar a minha vida E ai, eu marquei um encontro no Tinder, com esse menino aqui Ai, ele é tão lindo, que eu tô, eu confesso que eu tô um pouquinho apaixonadinha só de ver a foto dele Olha o sorriso, ele é tão bonito E ai, eu marquei um encontro à noite, à noite na verdade não, no finalzinho de tarde E como já tá chegando a hora, eu vou trocar de roupa, vou colocar uma roupa bem mais bonita que eu tenho aqui Eu comprei ontem, inclusive, só por causa do encontro Será que eu tava toda empolgada? Imagina! Agora sim, bora lá pra minha roupinha! Ai, como eu tô linda! Eu amei esse look novo! E eu espero que ele goste também, que eu faça gosto dele Porque eu quero que ele seja o meu namorado Ele me peça em namoro e que a gente seja feliz Calma, não podemos criar expectativas Olha eu, do jeito que eu tô Mas é, eu marquei um encontro com ele agora, agora é tarde E eu queria comer alguma coisa antes Porque marcamos o encontro no burquinho Ai eu chego lá e vou pedir logo 10 hamburguins pra ele É o primeiro encontro, não tem como Eu queria comer alguma coisa, mas tudo bem Como sempre, eu já tô atrasada Eu acho que eu vou ir de carro Apesar que o burquinho aqui na frente, né? É, tipo, esconderijo das minhas chás Eu vou de lança Mas é que é bom eu ir de carro? Porque... Ai ele vê que eu tenho um carro, sei lá É que ele... Oh meu Deus, eu sempre esqueço que não é desse lado Ai, é aqui Perfeito, vamos lá Saindo, saindo Ah! É, gente, eu acho que é melhor não ir de carro não Ixi Maria, bati na árvore Eu vou, eu vou correndo E hoje eu tô atrasada Já pensou, eu chego lá e ele foi embora Então, você demorou muito Aí sabe como é, né? Eu tenho que ir embora Porque eu acho que vai passar Bom, pelo nome dele aqui O nome dele é Gui Eu vou chegar Mentira Uh, tududu Uau, o burquinho ficou show de bola Esse lugar novo aqui Sim, ela é a menina mais bonita que eu vi Sim, eu tô meio ansioso, mas Eu não sei o que era Que Ela tá, 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 tá Já chegou Entendi Ah, é, eu queria uma bebida Oi Oi Você é o Gui, né? Sim, sim, prazer Você é a coelha, né? Sim Como você tá bonito Você também tá linda Eu não sei que roupa eu vinha E aí eu acabei pegando o terno Só que aí eu achei que era muito formal E aí já tava dando a ordem E aí não sabia Tá tudo bem Você tá linda Eu amei o terno Essa florzinha Ficou um charme Obrigado Você também tá muito linda Eu gostei Que toquinha legal É a minha toquinha Eu fiquei na dúvida Se eu vinha com ela Tentou, você também tá muito bonito Obrigada Eu tô com fome Vamos sentar? É, vamos sentar Foi bom papo Eu tava pedindo água pra ele Ah, entendi Você já fez o pedido pra gente? Não, não O que você quer comer? Pode ser um hambúrguer com uma batata Um cheeseburger Um cheeseburger Um cheeseburger Tá bom Eu quero dois cheeseburgers, por favor Com batata e coca Tá, tá bom Ele falou que em cinco minutos Você tá pronto Ah, que perfeito É E o que você gosta? É Fazer O que eu gosto de fazer? Eu gosto de ir pro livro Eu gosto Eu tô ir pro livro? Eu tô Eu tô nervoso, desculpa Eu gosto de ficar jogando Jogando? Eu também, eu adoro jogar É, eu amo jogar É o meu hobby preferido É jogar Eu gosto de jogar Minecraft Eu também Nossa, é o melhor Acho que é um dos melhores jogos que existe, sabe? Porque dá pra você fazer tudo o que você quer nele Sim, é verdade Dá pra você fazer tudo E aí eu jogo com os amigos E aí é muito legal E você tá É Você terá muito tempo? Como é que é? Ah, é É, é É verdade Eu vou olhar Acho que tá pronto Ah, tá pronto Tá Obrigado Esse tá pronto Ai, que delícia É boa mesmo? É muito boa Eu gosto demais de ir lá Quer dizer Ah, se você também Eu nunca experimentei Eu só passei na frente Mas é que eu acho que deve ser bom Esse sorvete Eu confio em você Eu acho que vai ser muito bom o sorvete Você acha? Quer ir lá? Aham Tá, vamos Depois a gente É normal de encontro Sabe a gente acabar Não comendo nada, né? É Talvez seja um pouquinho Do nervosismo É Eu esqueci de pagar Desculpa Oi moço Ai meu Deus do céu Ah tá Tá bom Pronto Tá bom E eu tenho Esqueci de te dizer Mas é uma coisa O que? É que eu tenho Um Ai meu Deus Calma que eu tô um pouquinho Envergonhado Eu tenho que te dar Isso aqui, ó O que é isso? É que eu tava nervoso Ai que lindo Gostou? O problema é que eu não te trouxe nada Mas eu gostei muito dessa rosa Não tem problema nenhum É Tá tudo bem Eu achei que você ia gostar da rosa Mas Mas já foi a que encontrei Ai meu Deus Gui Não 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 Gui 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 Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Gui Fala comigo Menino Fala comigo Por favor Gui Gui Por favor Fala comigo Abre os olhos Por favor Ai minha cabeça Ai O que aconteceu? Você tá bem? Eu tô 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 Meio Tô 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 Não Não Gui Por favor Fala É Como é seu nome? É Gui Quanto cento você tem? Doze Não Tá E você tava na onde? Eu estava no encontro com a menina mais linda do mundo Ai Ai Que bom que você tá bem Você bateu a cabeça Você Você não tá bem mesmo? É Eu tô Tô meio um pouco zonzo Mas eu tô bem Um carro Doido Passou por cima de você Quer dizer Ele ia passar por cima de mim Mas você me salvou É Desculpa Você se machucou? Não Não me machuquei Pelo contrário Você que se machucou Levanta Ai Tá bom Ai Tô meio zonzo Ai Levanta Abre os olhos Ai meu Deus Você é perfeito Você me salvou muito É Eu Você tem certeza que você não machucou? Quando a gente vai no hospital Eu tô bem Eu não me machuquei Você me salvou Ai Que bom então Que bom então Que você tá bem É Eu gostei Eu gostei disso Meu terno Como é que eu vou sair com você Desse jeito assim Tá tudo bem Você me salvou Você é o melhor homem do mundo Eu já volto Hã? Peraí Deixa eu ver qual que é o de vergonha É que eu quero ver o terno Que eu não tenho beijão sem terno Ah tá Aí você pode falar Ai você tentou assim Alguma coisa É reserva Pra mim não encontro Sério Tá Ok Ai 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 O que será que ele tá aprontando agora? Pronto Você trouxe um terno reserva pro primeiro encontro? Claro Pode ser que tipo Aconteça alguma coisa Ai eu entro com o encontro de cabeça Mas eu acho que dá pra gente continuar o nosso encontro Eu gostei tanto de você Quer dizer Eu já tinha gostado pelas mensagens Mas agora pessoalmente É totalmente diferente Né? É Eu sei que o Gogo Vamos tomar sorvete Tudo bem Vamos tomar sorvete Eles tem que colocar um sinal Acho que aqui nessa rua Né? Pra ficar mais seguro É Mas é que aquele cara Ele tava indo muito Muito rápido É Então não deu nem pra perceber Eu tava te falando sobre a flor E aí do nada Ele veio passando Mão rápido Sabe? Sim E eu gostei muito da flor Ela é muito bonita Eu vou colocá-la de infante No meu quarto Ai Que legal Eu fico feliz Se você tem gostado E aí Quer tomar sorvete? O que você quer? É que na verdade Com isso que rolou Eu tô até nervosa Quer dizer Eu perdi a minha fome Eu achei que Pudesse ter acontecido Alguma coisa Pior com você Sei lá Ai Bate na madeira Ai Se você quiser Deixar pra outro dia Não tem problema A gente pode deixar pra outro dia Mas eu não queria ir embora Por quê? Quer dizer Eu gostei muito de você E Eu também E você É tão legal Que Você também é legal Eu posso te pedir uma coisa? Ah Eu não É Eu queria Te dar um beijo O quê? Um beijo Um beijo? É Isso aí Eu quero um beijo Então tá bom Hum Mua É Beijo é legal Você Eu gostei muito de você Você é tão legal Eu acho que Tá na hora, né? Eu acho que é melhor Eu vou ir embora É Até mais Até Ah, minha casa é pra lá Minha casa A minha Beijinha Menina mais bonita Escuta isso Que legal Será que agora eu tô com um novo namorado? Eu esperava menos Eu confesso Quer dizer Digamos que eu tenho um dedo podre Mas Eu gostei muito do Gui Ele é tão legal E ele me salvou, né? Quer dizer Isso aí Ele é a mais Eu gostei muito do Gui